Música Para 2016 a EMT eu pretendo iniciar os projetos do plano de mobilidade Principalmente T6 Além das licitações todas que estão em andamento concluí-las Concluir a reforma dos 500 abrigos Fazer de fato funcionar esse choque na SMTU Mas o principal é começar os promóveis nos bairros Discutindo com a população a mobilidade de cada setor Iniciar o T6 Se possível concluir Além do T2 que vai ser transformado em uma estação Claro que recursos faltam Mas a gente vai lutar para isso Inclusive entregando um projeto Para a execução do BRT Que a gente sabe que não vai ser feito em um ano Mas pelo menos começar esse projeto Música 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 Música